Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, minha nova família do canal Adriano, a voz dos que não falam, sofredores da fé, mas também vencedores, vitoriosos da fé, sobreviventes da Watchtower, apesar que muitos de nós somos vítimas deles, perdemos família, perdemos amigos, mas sobrevivemos. Sejam bem-vindos um dia, uma noite, uma tarde mais aqui no nosso canal, a nossa família do canal Adriano, a voz dos que não falam. Para mim é um privilégio, um prazer estar com vocês. Cada dia me sento aqui cheio de alegria, sinto o Espírito Santo de Deus comigo, cada dia que eu sento aqui para falar com a minha família, minha família em Cristo, que são vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho que vocês me dão a cada dia. Um beijinho especial para Valmir e Selma, um beijo no coração de vocês, que ontem nós pudemos conversar um pouco. Um beijinho no coração, Valmir e da Selma. Despertos já. Eita, nós estamos juntos. Também um beijo especial para a minha prima lá de Ocauçu, que eu falei de todos os meus primos e não falei o nome dela, porque são tantos primos. Edna, querida, que bonito o teu comentário para mim hoje. Filha da Tia Dito. Edna e a Leide, claro, Pelé, Wiers. Um beijo no coração de vocês. Tio Cido, Rogério, Wanda, Gilmar, Marião, Tonho, Darciso, Eli, todos aí. Um beijo no coração de vocês, minha família querida. E Edna, desculpa não ter falado o teu nome. Um beijão no teu coração, querida. Eu lembro muito de você. Muito mesmo, viu? Um beijinho para vocês todos aí. Amo vocês. E eu estou cansado, porque acabei de chegar da academia. Hoje o treinamento lá foi duro, né? E eu já tenho 51 anos, não tenho mais 20, né? Mas faz um bem para a minha saúde, para a minha cabeça, que vocês nem imaginam. Chego aqui com dor no corpo inteiro, mas bem, animado, né? Estou me refazendo. Uma alegria para mim, né? Eu tenho 51, mas eu me sinto como se eu estivesse 30. Estou bem para caramba. Só a barba com pô branca, né? Fazer o quê? Genética isso, né? Meu pai tem o cabelo branquinho lá. Minha avó também tinha o cabelo branquinho. Não tem jeito. Todo mundo lá. Minha mãe também. Eu estou pelo mesmo caminho, né? Fazer o quê? Assim que nada. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E trazer para vocês mais novidades. Olha, vocês lembram que eu trouxe para vocês, né? Que um canal aqui da Espanha fez uma reportagem. Um canal chamado Focus. Focus, né? Da 4, televisão. É um... Não é um canal, né? É uma reportagem que se chama Focus do canal, que é a TV 4, né? 4 de televisão. Pois as testemunhas de Jeová, lá no dia dessa reportagem, mostrou, né? As vítimas deles. Mostrou o ostracismo. Mostrou todas as coisas que eles fazem. E que nós sabemos que fazem. Principalmente os que estivemos lá dentro. Pois eles responderam a Focus. E a resposta deles não podia ser mais canalha do que isso que a gente vai ver aqui. Não podia ser mais canalha que isso aqui. Eu vou colocar para vocês, eu vou parando e vou traduzindo, né? Porque está em espanhol, né? Então eu vou traduzindo conforme for a necessidade. Para que vocês possam entender. O que eles tiveram a cara de pau de responder para a televisão 4. Como que esta organização não tem escrúpulos? Eles são mentirosos compulsivos. Eles ostracizam. Eles... A gente leu aqui das publicações deles, do apêndice do livro Mantenha-se, no amor de Deus, que não é para falar nenhum oi para um parente desassociá-lo. Pois eles negam. Agora. Eles negam isso. Eles dizem que é a questão do familiar decidir se quer ou não quer fazer. em que ninguém é expulso por causa disso, não. São sem vergonha. Vamos escutar o que eles responderam. Vamos ver. Em relação com o reportagem titulado Os Refugiados de Jeová, incluído no programa Focus, emitido no passado 13 de março, os testigos cristianos de Jeová se colocaram em contato com nós para colocar de manifiesto o seguinte. Que a política de proteção à infância dos testigos de Jeová, acessível através do site web oficial, estabelece claramente que os delitos de abuso sexuales a menores devem ser denunciados a as autoridades, incluso a os países que a lei não o exige. Que nadie... Começam dizendo que nos crimes de abuso de pequenos, a política da testemunha de Jeová é denunciar na polícia. Nós cansamos de ver. Eu fui ancião muitos anos. A primeira orientação que tem no livro é ligar para o departamento legal de Betel, não é para denunciar na polícia, não. E se não tiver duas testemunhas, eles não aceitam como um caso real que aconteceu. Tem que ter duas testemunhas. Eles começam mentindo, descaradamente. E aí continua a reportagem. Expulsado da comunidade religiosa por denunciar supostos delitos como o de abusos sexuales, que não são uma organização opaca nem exercem um alto controle sobre seus membros. E entende que importa... Não são uma organização escura e que não exercem nenhum controle sobre os seus membros. Não exercem controle sobre os seus membros. Você quer continuar aí? Apoiando essa mentira? Quem é o pai da mentira? Hã? Testemunha de Jeová. Quem é o pai da mentira? Eles estão dizendo aqui que não exercem influência nenhuma em seus membros. Ah, não? Por que minha família não conversa comigo, então? Os que são testemunhas de Jeová. Por que minha família aqui, dessa casa aqui, minha esposa, se destruiu? Por quê? Por quê? Por quê? Eu pergunto. Bando de cara de pau. Sem vergonha. Mentirosos. Não exercemos influência nenhuma nos membros, nos adeptos. Que nojo tem de vocês. Nojo. Nojo. Mas nojo. Das minhas entranhas, eu tenho nojo de vocês. Mentirosos. Compulsivos. Não exercem influência nenhuma nos seus adeptos. Não tem autocontrole, não. Vem. 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 que o tratamento a um ex-testemunha de Jeová é questão pessoal de cada um e o que diz o apêndice do livro Mantenha-se, no amor de Deus e outras literaturas e o que diz e o que mostra o vídeo aonde o telefone toca de uma filha e a mãe não atende como vocês conseguem acreditar nisso está dizendo aqui nessa reportagem nessa declaração deles para a televisão de que eles não exercem influência nenhuma nos seus adeptos e que é uma questão pessoal de cada um ter ou não ter contato com uma ex-testemunha de Jeová porque eles não pressionarão a ninguém mentirosos hipócritas descendência de víboras sepulcros caiados vocês são filhos de vosso pai o diabo mentiroso compulsivo oposição é isso e continua claro claro que a 4 se negou a dar apoio as coisas erradas que vocês fazem é claro vocês agora estão no foco realmente não aqui na Espanha no mundo inteiro vocês estão no foco e vai continuar no foco se depender desse canal e dos milhares de canais que estão abrindo no mundo inteiro de pessoas que são vítimas vou repetir vítimas de vocês cambada de opressores destruidores de vidas e de famílias é o que vocês são tanto a cúpula como todos os que apoiam a cúpula destruidores de vidas e de famílias é o que vocês são gostou? não? pois chupa essa manga tá bom? chupa essa manga não gostou, né? fazer o que, né? fazer o que? não importa nada um pepino que você gostou ou que você não gostou não importa nada nada não importa não importa as pessoas que têm bom coração que são sinceras que sentam pra escutar e saber da verdade que acontece aí dentro deste cúmulo de absurdos que é esta organização e que eu não sei como que ainda os governos não metem mão mas com força contra esta organização com força como fez a Rússia isso é e como vai fazer os Estados Unidos agora isso é é duro, né? vamos falar depois uma irmã mandou pra mim uma irmã mandou pra mim a informação de uma sentinela 15 de abril de 2009 mostrando se eles incentivam ou não ao ódio lembram de Anthony Morris que agora nos chegou uma informação que eu também quero tratar com vocês sobre Anthony Morris Anthony Morris já não mora mais em Betel foi convidado a sair de Betel vai começar a sair coisa aí esperemos e vamos ver o que acontece algo aconteceu com Anthony Morris porque primeiro deixou de ser membro do corpo governante eles não fizeram nenhuma despedida especial pra ele não agradeceram os anos que ele teve lá como membro do corpo governante foi um anúncio e já acabou mostrou aí uma sombra negra por cima disso eles se mantiveram em silêncio e agora chega pra nós a notícia que Anthony Morris já não mora mais lá na sede mundial que ele foi servir na congregação onde estava o filho onde está o filho dele isso cheira mas cheira mal cheira tão mal que nós vamos esperar ter cautela pra poder descobrir o que realmente aconteceu e vai sair a luz vai sair vocês podem ter certeza a coisa está fervendo lá porque isso é uma organização satânica não tem nada de Deus ali e eu vou provar aqui hoje que isso é uma empresa simplesmente é uma empresa não é nada de religião verdadeira isso é uma empresa você quer continuar servindo a uma empresa que te faz de escravo e que não paga nenhum salário pra você pois continua chupando o dedo aí chupa dedice crônica não tem muita solução o tico e o teco nem está em coma e nem está desmaiado estão podre já morreram estão fedendo já carniço Deus me livre ai ai é duro né lembra do Antônio Morris pegou o fósforo aí e deu uma risadinha e aí colocaram um monte de risada atrás desejando a morte daqueles que eles chamam de apóstatas eu sou um que eles chamam de apóstata 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 é todo aquele que ao descobrir toda a sujeira desta organização diz eu não quero mais ser testemunho de gelar quando a pessoa fala isso ele passa a ser um apóstata pra essa organização simplesmente ai todos os membros desta organização vão te tratar como se você fosse um morto e sabe por que que eles te tratam como se você fosse um morto ou como se você fosse um leproso que tivesse uma doença contagiosa pelo que eu vou ler aqui agora pra vocês a sentinela 15 de abril de 2009 página 6 parágrafo 15 vou repetir sentinela 15 de abril de 2009 parágrafo página 6 página 6 parágrafo 15 diz assim as testemunhas perdão as pessoas que criticam o corpo governante notem as pessoas que criticam o corpo governante são filhos de satanás apóstatas disse o corpo governante liderança suprema e absoluta das testemunhas de Jeová esse é o título não da revista da reportagem agora vamos ler a revista a revista é 15 de abril de 2009 página 6 parágrafo 15 diz assim satanás foi a primeira criatura a se tornar apóstata os apóstatas atuais demonstram características parecidas com as do diabo a mente deles talvez esteja envenenada por uma atitude crítica com relação a certos membros da congregação aos anciãos cristãos ou ao corpo governante que nem aparece na Bíblia esse nome viu nem aparece na Bíblia e essa atitude crítica muitas vezes é porque os anciãos são corruptos porque tampam casos de pedofilia porque oprimem as pessoas é por isso porque muitas vezes a vida deles mesmo é suja que nem um pau de galinheiro e eles estão acusando outros é por isso aí diz alguns apóstatas se opõem ao uso do nome divino Jeová olha aí olha só eu quero deixar claro uma coisa eu não me oponho a que ninguém use esse nome não eu me oponho a mentira que vocês contam dizendo que esse é o nome divino porque não é simplesmente por isso nada mais se você quer chamar a Deus de Jeová você pode chamar é problema teu com Deus ele vai te escutar ele vai escutar o teu coração não tua boca ele vai escutar o teu coração agora que esta organização afirme que Jeová é o nome de Deus isso é uma mentira comprovada já não é o nome de Deus tá bem isso acabou vocês é que são mentirosos e apóstatas vocês aí diz alguns apóstatas se opõem ao uso do nome divino Jeová não se interessam em aprender sobre Jeová eu não me interesso mesmo esse não é o nome de Deus o que vocês servem não é se assemelha mais a uns demônios do que a Deus o que vocês servem está mais ligado a Baphomet e a outros demônios do que a Deus viu e aí diz nem em servi-lo olha claro que a gente não quer servir mesmo a gente não quer servir a alguma coisa que não seja o Deus verdadeiro e a Cristo nós queremos servir a Cristo e ao Deus verdadeiro não a esse Jeová que vocês inventaram tá e aí diz assim como o pai deles satanás olha só como eles incentivam ao ódio eles estão dizendo que o pai de todos aqueles que não estão de acordo com o corpo governante é satanás quem é que mancha a honra e o honor e a reputação de outros quem é não foi vocês que denunciaram a associação de vítimas aqui da Espanha dizendo que manchavam a honra e o honor de vocês e vocês aqui estão chamando todas as pessoas que discordam de vocês de filhos de satanás vou repetir o que eles falaram assim como o pai deles dos apóstatas satanás os apóstatas atacam as pessoas íntegras olha que maravilha íntegras como o Antony Morgens cachaceiro crônico como o cara de chiclete o Steven Led que comprou uma mansão de 500 mil dólares enquanto ele fez um voto de pobreza e ele não imita ele diz ser irmão de Cristo mas ele não imita Cristo Cristo não faria isso nunca ele ajudaria quem necessitava e muitos outros lá dentro que já fizeram barbaridades e que alguns até já morreram e que abusavam de crianças e era membro do corpo governante viu e depois diz não é para menos que os servos de Jeová evitam qualquer contato com eles com os apóstolos aí voltamos naquela declaração que eles fizeram aqui na Espanha para a televisão eles não exercem influência nenhuma nos seus adeptos não né de jeito nenhum né de jeito nenhum né eu tenho o nome de um dois três quatro quatro pessoas três delas familiares de sangue meu e um ancião de congregação note eu tenho o nome de três pessoas dois são de sangue a outra não era de sangue mas foi mais do que de sangue três pessoas da minha que era da minha família que falaram diretamente para o meu filho não tenha contato com teu pai e um ancião de congregação disse também isso para o meu filho eu tenho o nome das quatro pessoas nós um dia conversaremos não se preocupem nós um dia conversaremos não se preocupem ainda bem que meu filho não é um chupa-dedo que nem vocês não é um pau-mandado não é uns uns gospe no chão não é meu filho tem caráter e personalidade e falou ninguém vai proibir eu de falar com meu pai porque se acontecer alguma coisa comigo aqui onde eu estou na Europa o único que vai me socorrer vai ser meu pai não vai ser ninguém mais daí e pauta a certeza filho que se você precisar é o papai que vai te socorrer aqui é o papai não é nenhum chupa-dedo desses aí não que amor é só daqui de coração nada essa empresa maldita separadora de famílias de filhos de vida destruidores de tudo a orientar um filho a não falar como um pai cafajestes canalhas é o que vocês são todos os que falaram isso pro meu filho todos cafajestes e canalhas não quero saber de vocês pra nada outra coisa que eu quero mostrar pra vocês hoje pra mostrar pra vocês que isso é uma empresa não tem nada de religião aqui de pregação de fazer discípulos de nada isso é uma empresa olha a reportagem que o vídeo que me mandou uma irmã daí do Betel do Brasil eles já não vivem no luxo sabe eles precisam melhorar eles não vivem no luxo eles precisam melhorar precisa melhorar pra depois vender mais caro mas vamos ver aqui esse vídeo que a irmã mandou pra mim ela disse olha Adriano eu não consegui nem ver até o fim porque me dava nojo e dá nojo mesmo dá nojo mesmo nós que sabemos tudo o que se vive aí dentro e tudo o que a gente já descobriu dessa empresa de investimentos em bolsas de valores que foram associados a ONU que estão metidos na nova ordem mundial da agenda pra 2030 que eles estão metidos na política que eles estão associados a OSCE que é uma mini ONU aqui da Europa eles tem mesa cativa lá Geoffrey Jackson esteve numa reunião faz pouco lá e foi filmado pra tratar de assuntos políticos e religiosos sentando com outras organizações assim que olha a hipocrisia de vocês já me saturou tá já tá aqui na garganta tá saindo pelo nariz já e agora eu vejo isso e dá pra ver o tamanho da bitolagem da cabeça do chupa-dedo vestidinho de construção achando que estão servindo a Deus e estão servindo a uma empresa multimilionária dos Estados Unidos uma seita diabólica que tá se enriquecendo cada vez mais na custa desses cabeça de peroba é isso e me dá nojo de ver ao mesmo tempo pena dessa condição humana deplorável do engano que é submetido essa gente e eles eles comem isso daí eles comem o jatubazão podre pensando que é um sundae ai que gostoso uma banana split o jatubazão podre vamos ver vamos ver vamos ver a irmã que me mandou computadores e a parte mecânica e elétrica de alguns prédios já estão computadores e a parte mecânica e elétrica de alguns prédios já estão bem antigos ah sim por esses e outros motivos a renovação é essencial para que Betel continue cuidando das necessidades atuais e futuras da organização uai o novo mundo não vai vir não tem que continuar construindo a renovação já começou olha que maravilha escravos né e elas serão usadas pela equipe de construção olha aí pregar nada né vamos construir para a empresa apartamento renovado além dos novos acabamentos toda a parte elétrica e mecânica foi substituída olha aí as novas janelas tem melhor isolamento acústico e térmico aproveitando a luz natural e ajudando a economizar recursos olha que maravilha todos os mais de 650 apartamentos serão renovados outra coisa que vai ajudar a simplificar e economizar é que os Betelitas lavarão as suas próprias roupas claro são escravos estão sendo construídas nos prédios residenciais meu Deus do céu além disso além disso praticamente todos os escritórios serão renovados e modernizados agora temos espaço para 500 pessoas nos escritórios mas com a renovação teremos espaço para quase 900 o novo layout também vai tornar possível ajustar o espaço dos escritórios para ter mais de 1.050 estações de trabalho olha aí trabalho grátis além disso o projeto inclui planos de renovar e modernizar a maioria das áreas públicas em toda a filial criando um ambiente mais aconchegante para trabalhar e os milhões que vai ser gasto fala para nós nas custas do chupa-dedo para realizarmos esse trabalho nosso plano é ter entre 350 a 400 pessoas por dia na renovação os escravos olha aí chupa o dedo aí para nós ver foi uma maravilha eu trabalho no setor da elétrica eu fiz um curso de elétrica quando tinha 15 anos mas aprendi mesmo a fazer essa profissão aqui mesmo em Betel essa é minha esposa Natália esse é o meu marido José eu pensei que era o tico e o técnico eu estou servindo no departamento de engenharia na área de projetos aí eu estou na alvenaria algo que eu nunca fiz no final do dia eu saio do trabalho assim com a sensação de dever cumprido Deus me livre gente é duro nós esperamos que ao finalizarmos este projeto esses prédios sejam um lugar ainda mais eficiente e bem preparado para as necessidades no futuro claro de vender né vender e ganhar mais dinheiro ó vamos chupando o dedo gente vai pregar nada né construir para multinacional isso aí se você também gostaria de participar neste projeto saiba que suas orações e as suas contribuições ajudam muito contribuições vamos vamos dar dinheiro se as suas circunstâncias permitirem por que não se colocar à disposição para servir como voluntário nesse ou em outro projeto de construção é complicado né gente fala a verdade vocês desculpem é que eu não suporto eu escuto isso daí e não sei aí me entra me brulha o estômago em algum momento aí falou sobre o amor sobre o perdão sobre Cristo sobre salvar as almas construção uma empresa de construção imobiliária é o que você defende com unhas e dentes você que é testemunha é indignante isso e você viu as suas orações e as suas contribuições vão ajudar muito dinheiro temos que mostrar que estamos fazendo coisa para vocês continuar dando dinheiro como que você aceita isso como que você come isso com batata porque com outra coisa é difícil é duro é duro né gente vamos falar a verdade eu não sei para mim é complicado não é fácil de aceitar isso aqui não não é fácil não entrou hoje no canal uma tal de Evelyn eu eliminei você viu Evelyn eliminei não quero que você comente mais aqui vai plantar batata para onde você quiser tá bom veio aqui fazer um comentário dizer que eu sou dominado por satanás eu sou dominado por satanás sim 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 porque eu fiz aquele vídeo sobre o ocultismo dentro das testemunhas de Jeová o satanismo que tem aí dentro sim o satanismo que existe aí dentro é que domina a cabeça de vocês testemunhas de Jeová fanáticos é eu me livrei disso o que eu faço é expor toda a hipocrisia que tem aí dentro e como que satanás domina a mente de vocês e você vem aqui dizer ó cara você se passou cara 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 é tua mãe teu pai vai chamar assim tua mãe e teu pai de cara eu nem te conheço você nem sabe quem eu sou pra vir me chamando de cara cara é teu pai tua mãe teu tio tua avó tua prima eles são cara pra você eu não eu tenho meu nome por isso que eu te chamei de Evelyn assim que vai plantar batata pra outro lugar você não é bem vinda nesse canal tá bom continua chupando o dedo aí e sendo escrava do corpo governante tá bom é isso aí tá mandado o recado e vou perder mais tempo com gente assim também meu não vale a pena deixa lá o melhor castigo pra uma pessoa assim é continuar lá dentro é o melhor castigo porque porque por mais provas que se apresente ainda vem dizer que satanás te dominou tua mente te enganou cara 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 tem o seis de pau que vim falar comigo desse jeito cara de pau é isso aí assim que nada eu vou me dedicar mais a a estar feliz com aqueles que sim valem a pena né aqueles que respeitam e apreciam o sacrifício resgatador de Cristo que é vocês da minha grande família Adriano a voz dos que não falam o canal que é uma família que não é simplesmente um canal é uma família nós nos damos carinho a cada dia amor compreensão e afeto é Léo Kiro você fez um comentário dizendo que acha que a organização já tirou o vídeo do do máximo introvigni porque você não achou olha se você procurar no canal você vai ver um vídeo onde eu explico como encontrar olha só e tá lá eu acabei de olhar o vídeo tá lá você tem que entrar em imprensa assuntos legais e quando você tiver em assuntos legais você põe na lupa lá o máximo introvigni e dá pra entrar aí vai aparecer pra você o vídeo dele e assim é fácil de achar se não amanhã eu vou mostrar eu vou fazer um vídeo explicando de novo como é que encontra pra que você possa ver tá bom porque é essencial você achar vai reafirmar a tua fé de que você fez a decisão correta de sair dessa mentira satânica porque aí dentro tem de tudo menos coisas puras e sagradas o resto lá é construção dinheiro manipulação privilégios escalão de jerarquia tudo que é da elite mundial tá metido lá dentro porque eles são manipulados manipulados não eles são organizados e comandados pela elite mundial as famílias mais ricas do mundo é que dominam todas essas seitas milionárias e entre elas está as testemunhas de Jeová assim que um dia mais eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho pelo amor pelo respeito né tirando é uma mensagem dessa como eu falei aí que eu já eliminei não vai entrar mais no canal porque eu já eliminei me bloqueei 98% das mensagens são de carinho de amor e respeito carinho amor e respeito e empatia e é com essas que eu quero ficar amo a todos vocês de coração amo vocês de coração vocês me devolveram a vida e Deus e Cristo estão me dando a cada dia mais presentes em forma de pessoas pessoas que estão chegando na minha vida para me dar amor para me dar compreensão para me dar empatia para me dar carinho que é o que todo ser humano necessita eu recebo ligações do mundo inteiro do mundo inteiro conforme eu disse para vocês eu recebi o convite para estar no dia 31 de outubro em Washington em frente a Casa Branca com muitos ex-testemunistas de Jeová eu vou representar o nosso canal vou representando também aqui o nosso Brasil e também o mundo do ativismo eu vou lá levar a nossa voz em contra das injustiças desta injustiças desta organização testemunistas de Jeová e fui convidado com com tudo pago então com muito prazer eu irei só não irei se acontecerá algo comigo se eu ficar doente alguma coisa algum imprevisto acontecer comigo mas eu sempre digo aqui que se algo acontecer comigo estranho meus advogados acionarão primeiros a serem investigados vão ser as testemunhas de Jeová os primeiros a serem investigados serão as testemunhas de Jeová e eu tenho uma lista aqui de nomes pessoais de pelo menos umas 10 pessoas que eu quero que sejam os primeiros a serem investigados se caso acontecer algo comigo tá explicado assim que eu não tenho medo de nenhum de vocês simplesmente eu o que faço é me assessorar juridicamente contra esta organização eu eu vou contra vocês agora até o meu último alento de vida não por vingança não por justiça né a justiça divina e Cristo tá me usando pra despertar pessoas hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse olha Adriano mostrando os teus vídeos eu despertei seis pessoas da minha congregação Adriano mostrando os seus vídeos eu ajudei a despertar seis pessoas da minha congregação imagina esse é um dos que me escrevem e aqueles que nunca me escreveram mas despertaram imagina lá na minha cidade Marília querida é a terra do coração quanta gente já me escreveu de lá pessoas até conhecidas que eu não posso falar o nome pra que não receba o ostracismo desta organização o desprezo e a opressão que eles sim exercem sobre os seus adeptos não posso dizer o nome um dia talvez outra coisa que eu quero esclarecer antes de terminar este vídeo é que alguns que pegam o barco andando né que não me acompanham chegou agora no canal tem gente que caiu de paraquedas no primeiro vídeo pum o de ontem por exemplo e vai falar você não sei o que você foi desassociado você não sei o que por isso que você está assim olha primeiro se informe procura ver os vídeos anteriores e você vai ver que eu não fui desassociado não você quer saber o que aconteceu comigo eu fui um líder aí dentro desse lixo eu fui enganado toda minha vida eu nasci aí dentro e eu ajudei a levantar e começar o campo português do campo português na Espanha até quem eu pus o dedo na ferida de uma congregação lixo que foi a penúltima quase todas né mas a penúltima um lixo de corrupção e de gente principalmente os anciãos eu falo porque lá dentro tem gente boa os anciãos a grande maioria não todos pior escória de gente escória principalmente o coordenador e o o secretário escória de gente lixo e é quando eu meti o dedo na ferida eles se voltaram contra mim quando eles se voltaram contra mim e me atacaram eu fui ao superintendente de circuito do campo português e contei tudo pra ele eu tenho o áudio guardado até hoje e eu vou pôr esse áudio aqui um dia quando eu contei tudo pra ele ele ah tá bom não a gente vamos lá aí eu me reuni com ele e com dois anciãos próximo da congregação que eu me mudei e diante dos dois anciãos da congregação que eu tinha me mudado ele falou assim Adriano eu sei que você tá falando a verdade mas olha para de falar nesse assunto ou seja cala tua boca porque se você continuar falando podem se juntar dois anciãos e ainda mentindo contra você te desassociarem que bonito pra tua cara né que bonito você tava aí pra quê agora eu entendo porque você falou isso porque você faz parte de uma empresa simplesmente você é um funcionário mais um corrupto é por isso que você falou isso pra mim você é outro cara de pau e eu não temo nem você e nem os corruptos que estavam com você naquele dia lá que escutaram ficaram quietinhos os dois anciãos que estavam com você do campo português RT EOF hipócritas que apoiam a corrupção e vão de gente boa fariseus modernos fariseus modernos é o que são vocês e se você que tá no campo português aí na Espanha escutar eles discursar que vocês sabem de quem que eu tô falando hora que você olhar eles lá na tribuna discursando saiba que são uns hipócritas uns canalhas que escutaram viram a injustiça e calaram a boca viu calaram a boca quem dera um dia eu me vejo a frente a frente com esses canalhas quem dera quero ver se eles tem coragem de olhar na minha cara quero ver então pra você que acha né que eu fui expulso dessa organização você tá muito enganado foi eu que quando vi toda essa essa sujeira e esse lixo escrevi uma carta escrevi uma carta dizendo o seguinte eu vou traduzir essa carta aqui ela tá em espanhol é uma carta um burofax que se diz aqui do qual depois Betel me respondeu dizendo que desejava que eu recuperasse minha amizade com Jeová eu tenho aqui a carta ali Betel aqui tá a carta que Betel me enviou respondendo respondendo isso que eu escrevi aqui e eu vou ler pra você eu chupa dedo que falou que eu fui desassociado por isso que eu tô com dor de cotovelo eu vou ler pra você o que eu escrevi eu escrevi o seguinte ao senhor RT e demais membros do corpo de anciãos eu fiz questão de colocar e demais membros do corpo de anciãos porque nessa congregação quem só mexe os pauzinhos lá é dois anciãos RT e OF os demais só faz número lá não apita nada lá dentro são marionete tudo que decide lá é RT e OF com superintendente de circuito os demais não vale nada lá não tem valor nenhum dentro do corpo de anciãos é assim aí eu coloquei o nome da rua a cidade e coloquei eu Adriano o número do meu RG espanhol os faço saber o seguinte comunico minha decisão de dissociar-me de forma imediata desta organização Watchtower Bible Intract Society of Pennsylvania JW.org ou Testemunhas de Jeová devido as evidências comprovadas por documentações oficiais do que realmente representa essa organização vou repetir o motivo do porquê eu deixei e eu escrevi isso a essa congregação e para Betel né por que que eu escrevi essa carta devido eu escrevi as evidências comprovadas por documentações oficiais do que realmente representa essa organização e aí eu disse o seguinte exijo que se respeite o meu nome a minha honra portanto deverão se abster de mencionar o meu nome em reuniões assembleias e nem por qualquer outro meio exijo que no prazo de 72 horas me façam chegar a totalidade da informação e documentação relacionada com a minha pessoa existente nos seus arquivos no caso de não acontecer e de não se cumprir isso efetuarei a correspondente denúncia diante da agência espanhola de proteção de dados lei orgânica 3 barra 2018 de plena vigência desde 7 de dezembro de 2018 ainda assim deixo expressa minha vontade de exigir que se abstenham de qualquer tentativa de contactar com a minha pessoa seja por forma de visitas ao minha casa ou no lugar de trabalho cartas e-mails chamadas telefônicas mensagens por redes sociais e etc qualquer falta de cumprimento a essa vontade não duvidarei nenhum momento em fazer uma denúncia à polícia e à fiscalia e inclusive iniciar ações legais em sua contra assinado Adriano 5 de julho de 2022 ficou claro para você que falou que eu estou com dor de cotovelo não eu descobri a mentira e falei não quero participar mais dessa sujeira foi isso tá bom tá explicado assim que hoje nós falamos de coisas interessantes não é nós vimos coisas realmente interessantes vimos como eles sim influenciam seus adeptos a chamar-nos aqueles que não estamos de acordo com eles de filhos de satanás sim eles mancham a nossa honra e o nosso honor são dignos de receber uma denúncia que aqui na Espanha nós já pensaremos o que vamos fazer depois vimos uma informação que nos chegou de última hora que eu ainda vou comprovar com exatidão para trazer aqui provas de que Antônio Morris já não está mais morando no Betel lá na sede mundial ele já foi convidado a se retirar e foi servir na congregação onde está o filho dele é uma informação que praticamente é oficial mas falta trazer documentos vimos também como que o Betel está se reformando porque necessita reformar para se modernizar para na hora de vender valer mais sendo que o Armagedon está aí gente e nós temos que continuar construindo Ramapó estúdios cinematográficos reformando os Betéis e vendendo salão para todo lado uma empresa com todas as letras o que que eu posso fazer? é isso vocês tem que escutar é verdade não estou inventando nada é tudo verdade você quer acreditar? acredita você não quer? chupa o dedo tá bom? que fica legal para você fanático religioso chupa o dedo tá bom? esse é o teu cometido é o teu destino não chupa o dedo da vida um está em coma o outro está desmaiado em alguns casos está podre já morreu está em descomposição não tem mais solução assim que nada a todos vocês aqueles que sim despertaram e que agora vivem a liberdade cristã recebam o meu grande abraço recebam o meu afeto o meu carinho amanhã no Conte-nos a sua história nós íamos falar sobre uma moça que fez um testemunho aqui na Espanha mas afinal nós tivemos que mudar os planos devido a que eu também vou ter um dia amanhã um pouco complicado para fazer essa entrevista com ela então amanhã eu vou com aqueles que sim eu posso falar o nome eu falarei com aqueles que não eu usarei outros nomes mas farei um Conte-nos a sua história de várias histórias de sofrimento de muita gente assim que eu quero começar a dar voz a muita gente não só a uma ou a duas a muita gente então eu vou procurar várias histórias de pessoas que estão sofrendo de verdade aí dentro e vou contar aqui aqueles que não me autorizaram a falar o nome eu vou contar com outros nomes mas aqueles que autorizaram sim eu vou falar tá bom e quero dizer a todos vocês que se sintam queridos por mim porque eu a cada dia me sinto amado por vocês renovado me sinto querido de verdade não tem dia que eu não recebo uma mensagem dizendo Adriano minha casa tá de portas abertas pra você por favor quando venha no Brasil passa aqui na minha casa isso é ontem eu fiz uma videochamada com duas pessoas maravilhosas eu percebi ele falou Adriano desculpa eu fico nervoso que eu tô conversando com você ficou feliz de conversar comigo é eu que tenho que estar me sentir privilegiado de que vocês me me amem assim obrigado obrigado de coração por esse carinho e esse amor por essa família cristã assim que um dia mais de vida que Deus nos presenteou e Cristo nos cuidou eu quero que vocês recebam o meu abraço o meu carinho e como sempre um beijinho no teu coração e até amanhã no próximo vídeo tchau tchau tchau